E aí galera, sou o Jornos, estou de Paratijum aqui da Queda Livre, sabadão de sol, vou fazer um salto aqui é a Edimara, e aí? Oi, tudo bem? Beleza? E aí, vamos fazer o nosso treino? Igual eu fiz aqui agora, deita os lados, de frente pra cá, de frente pra dentro, bem mais pra cá um pouquinho, joia, isso, segura o equipamento Edimara, levanta a cabeça, quando eu falar sair, você vai jogar a perna pra trás, saiu, dobra, estamos caindo, ele está aqui no braço, abre os braços, cadê o sorriso? Beleza, bora pro céu, espera um pouquinho aqui, tá bom? Opa, apionado, para divertir Edimara, cuidado com a cabeça, tá bom? Opa, apionado, pão, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu Dimara, obrigado, queda livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou lhe falar, eu fiquei com meia grade descida com foto e é muita grenalina pra mim. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não.